O repórter do povo não para, trazendo todas as informações de tudo o que acontece na Serra da Ibiapaba. Olha gente, 23 horas e 25 minutos desta quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Olha você que vai entrando aí na nossa transmissão. Estamos acompanhando nesse momento uma ocorrência urgente. Um capotamento aqui na rotatória, na rotatória que vai para o Pitanga. Rotatória aqui no Pitanga de quem vai sair de Tianguá para a cidade de Ubajara. Olha, você já vê aqui nas nossas imagens este veículo, veículo Celta que está capotado aqui. Como você pode ver, eu peço o seu compartilhamento, o seu comentário, por favor. Ajude o nosso trabalho. A equipe do Divulgo Ibiapaba não descansa, não dorme e o repórter do povo não para. Com apoio de FC Proteção Veicular. É nessa hora que a proteção veicular é necessária. É nessa hora que você vê a importância. Está aí. Este veículo Celta, como você vê aí na imagem, está exatamente dessa maneira, com as quatro rodas viradas para cima. Olha só gente, as imagens que você acompanha aqui. Dentro deste carro haviam, pelo que eu vi, haviam pelo menos duas ou três pessoas, não sei ao certo. Mas o fato é que uma jovem, uma jovem identificada como Gabriela, ela estava dentro deste carro. Ela estava dentro deste carro. Foi retirado pelo resgate. Deu um trabalho para ser retirado porque ficou presa às ferragens. Uma jovem ficou presa às ferragens, viu? O resgate chegou com rapidez e conseguiu tirar ela daí. Foi um trabalho brilhante do resgate que já conseguiu colocar ela dentro da ambulância. Está ali. A jovem, o nome dela, segundo o que a gente colheu aqui, parece que seria Gabriela o nome dela. Ela não tinha condição de falar, mas estava consciente, muito nervosa, não tinha condição de passar informações. Os outros ocupantes, olha aí vai o resgate, após um brilhante trabalho. Os outros ocupantes não estão aqui no local. Não foram encontrados aqui no local. Ok? Não se sabe muito ao certo como foi que esse acidente aconteceu. Foi um acidente grave, poderia ter tirado a vida, por pouco não foi fatal. Poderia ter tirado a vida de alguém. Olha só, aqui o detalhe. A essa placa, a placa que foi derrubada, pedaços aqui do carro, como você pode ver. E aí está a cena de destruição que ficou. Esse carro capotado aí com as quatro rodas para o alto. É um Celta de cor prata, placa HOC 4884. As informações vão chegando e a gente vai passando para você, porque o repórter do povo não para. É informação chegando aqui para você na tela do seu aparelho celular, do seu tablet, do seu notebook, TV, seja onde for que você estiver acompanhando nesse momento. Olha, nós vamos acompanhando aqui esta ocorrência, ainda com o apoio da Secasa, da Uolpizzas, da Solicite, do Taxi Ibiapaba e Larbus Laboratório. Olha só, gente, que imagem impressionante que você vê aí nas nossas imagens agora. O veículo, inclusive, está ligado ainda. Olha só, está aí o interior do veículo. Vamos mostrando. Muito grave a situação que ficou aí, olha só. Graças a Deus que não tirou a vida de ninguém, tá certo? Graças a Deus que não foi fatal. Foram danos materiais. Olha, tem gasolina aqui derramada na via. Certo? Olha só, gente, a maneira que esse carro ficou. E a gente vai acompanhando as nossas imagens nesse momento. Agora para você. Aconteceu agora há pouco. O resgate acabou de sair daqui com uma jovem que foi retirada aqui de dentro deste carro. A jovem foi retirada muito nervosa, muito abalada, porém estava consciente. Porém estava consciente. Olha, gente, continuamos aqui. Vamos encerrar nossa reportagem com o apoio de L e A Cosméticos, Zilda Moda Íntima e Praia, Jocely Depevati, Ótica Majestade Real, olha, Conect Distribuidora. Nós temos apoio da Vale Fit Academia, Autoescola Método, Rei do Xiaomi Brasil. E dia 25 desse mês vai inaugurar a prestadora Openham ao lado do Banco do Brasil, aqui em Tianguá. Muito obrigado pela sua audiência. Esse carro capotou agora aqui na rotatória do Pitanga. Certo? Rotatória do Pitanga de quem vai saindo de Tianguá para o Bajara. Repórter do Povo, Fernando Dias, para o Divulga Ibiapaba. Ótica Majestade Real, olha.